Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui essa linda equação e a gente quer determinar o valor para y tal que essa parte seja igual a essa parte aqui, tal que essa expressão seja igual a essa. Para qual valor de y o lado esquerdo da igualdade vai ser igual ao lado direito? Bom, vejamos! A gente vai utilizar uma estratégia aqui muito especial que vai facilitar as coisas. Você deve ter percebido a presença dessas frações aqui, não é verdade? Pois muito bem! Os denominadores são 2, 3 e 4. A gente vai começar utilizando o MMC desses denominadores, o MMC de 2, 3 e 4. Você já sabe calcular o MMC, você sabe que o MMC de 2, 3 e 4 é 12. E o que a gente vai fazer com esse MMC, professor? A gente vai multiplicar os dois membros da equação por ele. Fazendo isso, as coisas vão ficar bem mais simples. Acompanhe! Vamos multiplicar aqui 12 vezes y sobre 2 e também 12 vezes y sobre 3. Agora aqui, 3y sobre 4 também vai ser multiplicado por 12 e também o menos 6 vai ser multiplicado por 12. A equação agora é equivalente à anterior, ela parece um pouquinho maior, mas você vai já ver que as coisas vão ficar mais simples. Acompanhe! A gente pode fazer o seguinte, 12 dividido por 2 é 6. Então, ficamos aqui com 6 vezes y, isto é, 6y. E a gente segue em frente, 12 dividido por 3 é 4, então ficamos aqui com mais 4y. E do lado direito da igualdade, professor, veja só, 12 dividido por 4 é 3. Ficamos então com 3 vezes 3y, que é o mesmo que 9y. E ainda temos menos 6 vezes 12, que dá menos 72, se você precisar, verifique. Agora, bem aqui, 6y com mais 4y é 10y. Agora, para que os termos em y apareçam apenas do lado esquerdo da igualdade, eu vou subtrair 9y dos dois lados da equação. Veja só, do lado esquerdo da equação, 10y menos 9y é 1y. E do lado direito da equação, 9y cancela com menos 9y, sobra só menos 72. Então, y é igual a menos 72. Isto é, substituindo y aqui, e aqui, e aqui, por menos 72, com todo cuidado, você vai ter, de fato, uma igualdade verdadeira. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, tente resolver essa linda equação. Amanhã, aqui no nosso canal, você vai ver um vídeo com uma resolução para ela. Deixe um comentário com a resposta que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho